Oi pessoal, Felipim, o que a gente vai fazer hoje? Quebrar o ovo surpresa Vai quebrar os ovos surpresa? Tem ovo e tem cabeça Você vai começar por qual? Amarelo O que será que tem nesse ovo amarelo? Vamos ver O Batman Mostra aqui pra gente No ovo amarelo tem o Batman E agora, qual ovo você vai abrir? A cabeça do George Será que tem nenhum? Opa! Um carrinho Mostra aí Ele é roxo? Deixa eu ver Olha o carrinho roxo Que bonito Opa! Então, aqui no ovo amarelo Tinha o Batman Na cabeça do George A gente tinha um carrinho roxo Qual que você vai abrir agora? O que é isso? A cabeça da luna Outro carrinho Que cor que é esse carrinho? Amarelo 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 E agora? O que você vai abrir? Pegou um martelo aí? Você vai abrir qual ovo agora? Azul Tá, então vamos lá Pode abrir Lá vem o martelo Lá vem o martelo Uau! O que o martelo achou aí? O carrinho azul Olha gente, já tem três carrinhos aqui Agora vamos abrir o ovo vermelho Vamos lá Vamos lá Tem alguém aí? Vamos ver Outro carrinho Deixa eu ver Deixa eu ver Tem um martelo E agora nesse ovo vermelho Quem será que tá aqui dentro? Vamos ver Já abriu? Nossa, que carrão legal Um carrão branco Olha, então a gente abriu todas as surpresas E tinha carrinho e o Batman dentro Um Um Dois Três Quatro Cinco Felipim Quais são as cores das suas surpresas? Amarelo Amarelo Preto Rosa Azul Em inglês E Vermelho Em inglês Você sabe que cor é? Yellow Yellow Black Black Pink Pink Blue Blue Red 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 E o Red E o Red Muito bem Vamos falar tchau pra todo mundo? Tchau Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau